Os moradores do bairro São Pedro acompanharam nessa segunda-feira o começo dos trabalhos de asfaltamento das principais vias da comunidade. A Prefeitura de Caxias iniciou os trabalhos após a terraplanagem realizada que corrigiu a topografia do local, retirando as ondulações das ruas que causavam empoçamento da água da chuva. Era uma coisa que a gente estava esperando há muitos dias, desde a política anterior, graças a Deus, para tudo chega o dia, né? Ah, isso aqui é muito importante, porque esse bairro aqui era muito mais sabor, porque sem o asfalto aqui era muito ruim. Aí é uma grande melhoria que a gente... Não estava muita água aqui? Nossa, com certeza. A Secretaria Municipal de Governo, Amanda Gentil, esteve no local, vistoriando os trabalhos. No bairro, as avenidas serão asfaltadas e as ruas transversais serão calçadas. Posteriormente, tem iluminação em LED, construção de uma escola e a regularização fundiária de toda a comunidade. E nesse Natal estamos entregando aqui para essa população uma obra em andamento que está sendo concluída, claro, no governo do prefeito Fábio Gentil, que procura sempre trazer cada vez mais qualidade de vida para a população. A secretária Amanda Gentil também destacou a parceria da deputada estadual Daniela Tema com a Prefeitura de Caxias ao enviar emenda parlamentar destinando 10 quilômetros de asfalto para beneficiar a zona urbana e zona rural. Esse asfaltamento que está acontecendo está acontecendo graças à parceria da deputada Daniela Tema, que está presente na cidade de Caxias, está investindo na nossa cidade. Quero aqui deixar o meu agradecimento por ter trazido para Caxias emendas para que nós possamos asfaltar algumas ruas da cidade. Serão mais de 10 quilômetros de asfalto na zona urbana e na zona rural. Um trabalho em parceria dela com a Prefeitura de Caxias, mostrando que o caxiense é valorizado por todos dentro do Maranhão.